E ela chega envolvente na frente do paredão Empinando essa bomba da rajada de bundão Ela chega envolvente na frente do paredão Empinando essa bomba da rajada de bundão Mais uma do rei da Paraíba E ela chega envolvente na frente do paredão Empinando essa bomba da rajada de bundão Eu tava quietinho, hein? O rei da Paraíba, o criador do batidão Ela vai dançar até de manhã Balançar, 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 balançar Ela mexe com a raba até de manhã Mexendo, mexendo Ela mexe com a raba até de manhã Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Ela mexe com a raba até de manhã VD7CD, sentiu, conheci de verdade Quando chega a noite, é uma desordem Ela desce pro baile, ela deve de tudo e bombou sacode Vai ficando mais tarde e começa a bagunça Ela bebe tequila, bebe catuaba e mexe com a bunda Tu pensa que acabou, não falou por aqui Ela toma coroide, toma balalai, quem mexe corpinho E ela vai dançar até de manhã E porra, balança, balança, balança Vem bebê, ela mexe com a raba até de manhã Vai, 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 vai mexendo, vai, vai mexendo, vai Ela mexe com a raba até de manhã Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Ela mexe com a raba até de manhã Mexendo, 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 mexendo Agora é só o agileno Pra contratar a tipadinha, é só chamar no zap, rapaz 779-9977-5749 Quando chega a noite, é uma desordem Ela desce pro baile, ela bebe de tudo e o bumbum se sacode Vai ficando mais tarde e começa a bagunça Ela bebe tequila, bebe catuaba e mexe com a bunda Vem, tu pensa que acabou, não parou por aqui Ela toma corote, toma balalaica e mexe com o fim E ela vai dançar até de manhã Balança, balança, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela mexe com a raba até de manhã Ela mexe com a raba até de manhã Ai delícia, ai delícia, ai delícia Ela mexe com a raba até de manhã Não bate destaca, hein? Cara doido Ela mexe com a raba até de manhã Vai balançando, vai, vai, vai Alô, Júlio Moreira, é de Alagoas, tamo junto, hein? JM Produções, estourado Tibata Produções E porra, legal O balançado mais gostoso do Brasil Agora junto com o menino da swing, da pé garacinha Balança o peitinho, a bundinha, agora é só palma de bombonzário Então te prepara, meu irmão Essas meninas já tão prontas, vem na sequência de palma Essas meninas já tão prontas, vem na sequência de palma A porra da Skull Beats, não deixa ela embriagada E pra ficar loucona, ela toma catuaba Quando o Dudu mandar Conta a palma de bombonzada E da palma, da palma, da palma de bombonzada O da palma, da palma, da palma de bombonzada O da palma, da palma, da palma de bombonzada O da palma, da palma, da palma de bombonzada E quando o Dudu mandar, tu vem na sequência de palma Da palma, da palma, da palma de bumbuzada E quando tudo mandar Da palma de bumbuzada Então faz o sinalzinho que tu levou Faz o sinalzinho que tu levou Agora é só palma de bumbuzada Essas meninas já tão prontas Vem na sequência de palma Essas meninas já tão prontas Vem na sequência de palma A porra da Stop Beats não deixa ela embriagada E pra ficar loucona ela toma catuaba Quando o Dudu mandar Da palma de bumbuzada Da palma, da palma, 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 da palma de bumbuzada E quando o Dudu mandar Tu vem na sequência de palma Da palma, da palma, da palma de bumbuzada O da palma, da palma, da palma de bumbuzada O da palma, da palma, da palma de bumbuzada O da palma, da palma, da palma de bumbuzada E quando tudo manda, conta a palma de pombo usar 083-8880-6222, bora Joel nos paletes Palete é palete, seu coitinho Liga pros caras, bora, tô cheio, produção Black CDs Black CDs Repertório do pergada da galera Black CDs Faz o sinalzinho que tu levou E se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá e não para Vai, senta com porcentão novinha Aqui tu tá loucona, já que brisou na minha Agora eu quero ver Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha Aqui olha em teu quarto, meu parceiro estourado Solvete seria Twister Aquela chupa de gostona E se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá, não para Se rebolar, vai ganhar um convite pra sentar Senta aqui, senta lá e não para Vai, senta com porcentão novinha Já que tu tá loucona, já que brisou na minha Agora eu quero ver Tu rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha O rala, raba na pista, rala, raba na minha Bora, meu parceiro, Bruno Pizza Nostra 083888028282 Palestra, palestra, seu doidinho Liga pros caras, liga pros caras Mais uma da fábrica de sucessos Ela se juntam na conexão Com novinha independente, que boca com agressão Ela se juntam na conexão Com novinha independente, que boca com agressão Ela só bela, desce ela aqui que ela mexe Ela em Brasile, enlouquece, birraça no chão Se prepara, começou a disputa A lourinha morena vem jogando a bunda A ruvinha pretinha vem jogando a bunda A fiel e a amante vem jogando a bunda Vem jogando hot, hot, vem jogando candy cane Vem jogando hot, hot, vem jogando Neste case Bota o xerex, 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 xerex Xerecão no chão Bota o xerex, 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 xerex Xerecão no chão Bota o xerex, 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 xerex Elas se juntam na conexão, novinha independente que boca com agressão Elas se juntam na conexão, novinha independente que boca com agressão Ela sobe, ela desce, ela aqui que ela mexe, ela em Bras, enlouquece, pirraça no chão Chão, 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 xerégão no chão, xão, xão Chão, 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 xerégão no chão, xão, xão, xão Se prepara, começou a disputa A lourinha e a morena Vem jogando a bunda A ruivinha e a pretinha Vem jogando a bunda A fiel e amante Joga, vá, vá Vem jogando hot, hot, vem jogando quente Vem jogando hot, hot Vem jogando quente Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Xão, 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 xerecão no chão Xão, 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 haha, ó, vem O xão, 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 xerecão no chão Não, não, c soupê, ó, ó, ó Todo mundo vai fazer a nova onda do momento Prepara, prepara, vá Vai jogando o xerecão no chão Vai jogando o xerecão no chão Xão, 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 xão o xerecão no chão Xão, 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 xerecão no chão Chão, 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 xerecão no chão, xerecão sucesso Tropa da Bregadeira, a grandona dos paredões Estourou, CDB Record do C10 Produções Tropa da Bregadeira Alô Romário, Multimarcas, estourado Tamo junto, vem que vem, vem, assim ó Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Ó, ó, tá com ciúme, vem, vem, vem Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, puxa o solo, CDB Vai que vai, 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 vai Alô, aí o Tom Pagaço Grosso, estourado O teu tempo tá passando e tu não tomou atitude Vou ter que ativar o meu modo Robin Hood Feito um tapa na cara, essa é rápida e esperta Vê se não ficar mostrando e receber essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pede muito, cala a boca e me beija Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim, véi Din, 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 pode dar em cima de mim Taca o ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Taca o ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume E assuma, tá com ciúme, tá com ciúme, vai Pega na mão e assuma, tá com ciúme, tá com ciúme, vem Pega na mão e assuma, pega, ô pega Vai que vai, vai, vai que vai, vai Por essa nem o futuro esperava ser bebê Haha, essa já foi bebê Pesado né tio, vem, vem, vem Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Tim, 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 pode dar em cima de mim, vem Tim, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assuma Tá com ciúme, tá com ciúme, vem Pega na mão e assuma, tá com ciúme, tá com ciúme, vem Pega na mão e assuma, assuma mulher, vem Assuma, vá, vá, vá Hitmake CDB Coloca essa bomba pra estourar Vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai que vai Ei! 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 Pedro Bala! Mais uma! Só não vale se apaixonar, bebezão! 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 MD7 CD's Sentiu um conhecimento de verdade Eu tô mandando pras novinha uma movimentação Que com bomba ela obedece e vai jogando até o chão Vai descendo e rebolando, quicando em cima do pano, pano Eu gravei, batei, elas mexem, o popozão, quase Eu gravei, batei, elas jogam, o rabidão Desce, sobe, sente trava, joga no bumbum no chão Desce, sobe, sente trava, joga o rabidão E dá aquela chacoalhada e dede, desce o bundão Dá aquela chacoalhada e dede, desce o bundão Desce, sobe, sente trava, dá uma sentada E desce, sobe, sente trava, dá uma sentada E vai jogando até o chão e desce, sobe sua safada Sobe, sente trava, dá uma sentada E desce, sobe, sente trava, dá uma sentada E vai jogando até o chão e desce, sobe sua safada Vai jogando até o chão e desce e sobe sua safada JS, tudo de novo, mentira Eu tô mandando pras novinha uma movimentação Que com bomba ela obedece e vai jogando até o chão Vai descendo e rebolando, quicando em cima do pano Vou gravar e bater, elas mexem, vou pô-pozão Quando vou gravar e bater, elas jogam o rabetão Desce, sobe, senta e trava, joga no bumbum no chão Desce, sobe, senta e trava, joga no rabetão Da aquela chacoalhada e dede-dece, o bundão Dá aquela chacoalhada e desce o bondão Desce, sobe, senta e trava Dá uma sentada e desce, sobe, senta e trava Dá uma sentada e vai jogando até o chão E desce, sobe sua safada Vai jogando até o chão e desce, sobe sua safada Faz o sinalzinho que tu levou Faz o sinalzinho que tu levou Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Devagarinho, sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Eu quero ver quem se garante Então vou falar pra tu Vem a sarra bem gostoso No colo do Dudu Agora é só a coche Bora ver tio virão O polêmico Estourou tudo Quero ver mais uma vida assim comigo Se quer sarra, quer sarra, sarra no colo do pai Se quer sarra, quer sarra, sarra no colo do pai Se quer sarra, quer sarra, sarra no colo do pai Se quer sarra, quer sarra, sarra no colo do pai Devagarinho, sarra no colo do pai Se quer sarra, quer sarra, sarra no colo do pai Se quer sarra, quer sarra, sarra no colo do pai Se quer sarra, quer sarra, sarra no colo do pai Se quer sarra, quer sarra, sarra no colo do pai Se quer sarra, quer sarra, sarra no colo do pai Quero ver quem se garante Então vou falar pra tu Vem a sarra bem gostoso No colo do Dudu 08388 622 Agora joelho dos paletes Palete é palete, seu doidinho Mas vamos pra tocar no paredão daquele jeito Então te emprego Lec Cidês Lec Cidês